Isso, comigo pra lá e pra cá, senhor Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de alegria e de luz Que só no Senhor eu posso ver Eu posso ver No cheiro da flor, nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave da vida nunca está perdida Responda que eu vou recortar Eu vou enxágar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu estou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu estou? Nada, nada, nada Já deu barulho Comigo assim, amor O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu estou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu estou? Nada, nada, nada O que é que eu estou sem Jesus? A gente achou que ia acabar Mas ganhamos mais dez minutos ainda, maestro Não? Cinco? Nove? Qual que é a próxima moda? O que é que tem? Qual é que eu não escuto o maestro falar? A senhora não pode morrer agora não A senhora não vai dar trabalho pra nós, hein? É, calma aí Pode ser esse, capricho, vamos lá Vamos lá Segura Levantando a mão pra cima Onde estão os indivíduos? Estão todos enterrados Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram, me disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram pra me derrubar? Os que se levantaram já não escutaram pra me derrubar? Eu tenho Deus que é o Deus do impossível Que me forças que alegrou o meu coração Ele me cortou e me deu o livramento Meus gritos Ele me trouxe minhas mãos Eu tenho Deus que estava dormindo quando eu chorava E eu me estarei com quem amarrasse Ele era o meu Deus Eu tenho Deus que crucificado e esperto por mim Eu tenho Deus que crucificado e esperto por mim Eu tenho Deus que crucificado e esperto por mim Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Eu tenho Deus, que é o Deus do impossível, que me deu forças e alembrou o meu oração. Eu tenho Deus, que é o meu livramento, meus irmãos, ele trouxe a minha fãs. Eu tenho Deus, que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sorriu quando ele me amava e se era o meu Deus. Eu tenho Deus, que é o meu Deus do trabalho, eu tenho Deus, que era o meu Deus do céu, eu nem sorriu quando ele me amava e se era o meu Deus. Eu tenho um Deus com Deus e que está dançando o indivíduo A briga sempre do mundo em Deus, seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus, o céu atorvio enquanto eu chorava E eu nem sabia quando ninguém amava, esse é o meu Deus Eu tenho um Deus com Deus e que está dançando o indivíduo A briga sempre do mundo em Deus, seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus 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 Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O amor de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Senhor Jesus Cristo Que o seu nome seja glorificado sempre neste parque do peão Que todas as milhões de pessoas que passarem por aqui Sejam abençoadas por tígios Que a festa do peão de boiadeiros de Barretos A maior festa do mundo Seja também a festa Para glorificar e agradecer o nome do Senhor Jesus Deus abençoe Barretos Deus abençoe este papo Deus abençoe vocês Deus abençoe a rede Vida de Televisão Deus abençoe o Brasil Vamos com Deus Que Deus proteja Que Deus abençoe Feliz Páscoa para vocês Até a próxima Se Deus quiser Obrigado Brasil Eu tenho Deus abençoe Legenda por Sônia Ruberti